E aí galera, beleza? Tô trazendo ótima notícia hoje pra quem vem acompanhando os testes a sério e criando expectativa o pack de timbres da Nord, dos pianos da Nord pra Yamaha MODX ficaram prontos e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco e falar um pouco sobre os timbres que compõem esse pack o 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 pode mandar um direct no Instagram, a gente troca telefone e conversa via WhatsApp, tá? E aí, dado o pagamento confirmado, eu envio o PEC de pianos na hora pra vocês, isso via transferência de arquivo, beleza? Fora isso, uma grande questão que eu tô deixando claro é suporte, você vai ter um suporte. Como assim você vai ter um suporte, Carlos? Dúvidas que você tiver relacionadas a PEC, questionamentos, até reclamações, você manda pra mim, que eu vou avaliar e ajudar você da melhor forma possível. Se eu tiver de mexer do meu lado, eu vou fazer as alterações, correções, alterações, barra melhorias, e vou enviar o PEC de volta. E uma notícia boa é que todas as correções que eu fizer, independente de pra quem eu fiz, todo mundo que adquiriu o PEC vai ter essas correções e melhorias automaticamente, beleza? Outra notícia que eu acho que é interessante, que vocês vão se interessar, é que fora esse PEC de pianos, eu já tô com mais dois PECs. Eu tô com um PEC que eu tô chamando de Basic e mais metais, e tô com outro PEC chamado de Acordeões Avançado. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esses dois PECs, que eu ainda não comecei a divulgar, você me chama via direct e a gente troca informações. Eu tenho alguns vídeos de WhatsApp pra mostrar e explicar um pouco do que é isso, até chegar o vídeo de divulgação oficial, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem tem interesse, me procura. Eu vou ter o maior prazer de ajudar e orientar vocês. Se você já comprou, deixa o feedback aqui no comentário, diz o que vocês acharam, se gostou, como é que foi o suporte. Comenta aí. Vamos fazer esse negócio crescer pra que mais pessoas tenham o MLDX e nossa comunidade cresça e melhore cada vez mais. Beleza? É isso aí, galera. Até a próxima. Abração! Obrigada. 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 Obrigada.